E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, com mais um vídeo de top 5, depois de um certo tempo sem fazer, com um tema que gera muita guerra, discórdia e intrigas entre os fãs da série, Chips. Que para quem não sabe, chipar é torcer ou querer muito que um determinado casal fique junto, como Lapidote, por exemplo. Por isso parem de dizer que chipam Ruby e Safira porque não tem nada para chipar aí não, elas já são um casal oficial. E para causar um pouco menos de tretas aqui, ao invés de falar dos melhores chips atuais, eu preferi falar dos que eu considero piores. Então eu queria que você já deixasse o seu like aí embaixo que isso me incentiva muito a fazer os vídeos e vejam agora o top 5 dos piores chips de Steven Universo, do menos pior para o pior de todos. Em quinto lugar, Girl ou Gretola, o chip de Greg e a nossa Pérola. Chipar o Greg com a Pérola não é algo impossível ou tão errado assim. A relação entre Greg e Pérola começou delicada e evasiva no desenho, isso pela rivalidade deles no passado brigando pela Ruth. Quando o Pérola consegue consertar a vã do Greg na primeira temporada, ele a abraça bem forte e Pérola simplesmente odiou isso. Tanto é que bem mais tarde na segunda temporada, ela sonhou com ela e Rose, mas depois se tornou um pesadelo ao ver o Greg em seu lugar falando o mesmo de antes. Eles só vieram resolver esses seus problemas em Sr. Greg, quando o Greg ouviu a música da Pérola sobre o que ela realmente pensava dele e Steven depois força os dois a falarem sobre essa situação que eles empurravam com a barriga há anos. Greg e Pérola acabaram se entendendo muito bem e até dançaram juntos, saindo bem amigos de Empire City. E agora são bons amigos, mas apenas amigos. Acho que uma relação afetiva entre eles dois seria muito esquisita, mesmo já estando tudo resolvido, principalmente quando eles pensassem na Rose. Em quarto lugar, Green Diamond, ou Diamante Verde, o chip de Yellow Diamond e Blue Diamond. A partir de Isso é Tudo, todos já notaram que há uma relação entre Yellow e Blue, principalmente por Yellow seguir a Blue até o zoológico e cantar para ela junto com as suas pérolas, para ver se a Blue Diamond se sentia melhor e parava de se lamentar tanto pela morte da Pink. Até alguns episódios depois, Yellow ordenou que seus topazes e uma comarina fossem a Terra capturar humanos especiais, para fazer a Blue um pouco mais feliz. Isso ficou ainda mais claro em The Trial. Yellow e Blue Diamond chegam ao tribunal apoiadas uma no ombro da outra, e Yellow dá o braço a torcer para a justiça só para deixar a Blue satisfeita e a consola quando Steven a faz lançar uma aura de tristeza que faz todos chorarem. Mas com certeza isso é bem mais uma relação fraternal do que puramente amorosa, sendo Yellow Diamond e Blue Diamond irmãs, responsáveis pelo controle do planeta natal. Só esclarecendo aqui para quem reclama quando falam que as Diamantes são irmãs. Claramente eu falo no sentido metafórico, porque Jens não tem pais, irmãos ou qualquer ligação familiar como nós temos, ok? Continuando, o relacionamento delas é muito mais de irmã, tentando levantar o astral da outra quando está naqueles momentos de depressão, dando o braço a torcer, consolando e discutindo loucamente quando as coisas saem do controle. Acho que tem muito mais futuro em shipar Blue com a Pink Diamond do que com a Yellow. Em terceiro lugar, Greg Metista, ou Greg Metista, ship de Greg com a Amethyst. Ainda seguindo com os ships estranhos envolvendo o Gregório, esse é um dos menos shipados da série e um dos mais esquisitos, por envolver personalidades tão diferentes como as deles dois. A única relação ao mesmo tempo forte e próxima que eles já tiveram foi no episódio Capacidade Máxima, em que eles passam horas e até dias na garagem do Grey, fazendo uma maratona da antiga série Pequeno Mordomo, que eles tanto gostavam. E nessas horas em frente a uma TV velha e fitas cassete, quando o Greg quer parar para aproveitar o ano novo com o Steven, a Metista fica querendo convencê-lo a continuar ali junto com ela assistindo. A partir daí as coisas começam a desandar por eles relembrarem demais as coisas chatas e problemáticas que tiveram no passado, como ter que dividir a Ruth. E a Metista foge quando Steven chega e vê toda aquela cena. No final de Capacidade Máxima, a Metista organizou todo o armazém do Greg, levando todas as tralhas que ele tinha lá para o seu quarto, e deixando apenas as lembranças importantes para ele, como a foto dele de Rose em uma nova moldura, como a forma de ela se redimir pelo que tinha acontecido. Não sei se alguém ainda shippa Greg Metista, mas pra mim foi só um momento delicado da amizade deles ali. Nunca se tornariam mais próximos como o casal só por aquilo. Em segundo lugar, Jaspis, o chip de Jasper e Lápis Azul. Eu realmente não entendo por que alguém ainda eide shippar essas duas, mas tem gosto para tudo nessa fenda. Malakita, a fusão das duas, foi a mais instável da série toda, isso desconsiderando a duza que nem sequer se formou. E ambas ficaram presas no fundo do mar e na fusão por meses, até que Jasper assumiu o controle, desafiou a Alexandrite e perdeu, libertando as duas de sua prisão verde e monstruosa. Após isso, Lápis ficou com o trauma do mar por um tempo, até que decidiu fazer uma viagem sozinhos no mar, onde, para o seu azar, encontrou a Jasper mais uma vez, querendo que se fundissem novamente. No fim das contas, Lápis negou o pedido após pensar muito sobre isso, e lançou a Jasper para longe, a partir daí elas nunca mais se viram, ou pelo menos até agora. É bem óbvio que o relacionamento delas foi abusivo, não só pela Jasper, mas pela Lápis também, mesmo que ela tenha sido a vítima, entre aspas, disso tudo. Lápis usou a Malakita para aprisionar Jasper contra sua vontade, e depois Jasper usou o poder de Lápis Lazuli para tentar destruir completamente as Crystal Chains. Por isso que elas só queriam voltar por impulso, vício ou costume. Jasper queria o poder de Lápis Lazuli junto ao dela que tinham na Malakita, e a mente da Lápis foi traumatizada com isso tudo, e passou a sentir falta da Jasper. Lápis conseguiu perceber que o relacionamento delas era tóxico uma para a outra, por isso negou o pedido, diferente de Jasper que só deve ter percebido isso muito depois. Por isso, eu acho que esse ship, além de já não ser tão bom naquela época, está morto e enterrado. E em primeiríssimo lugar, Lars Emerald, o ship de Lask e a djinn que mal apareceu ainda, Emerald ou Esmerald? Para quem estava numa caverna durante essas férias e não sabe de nada, Esmerald é uma nova djinn, cujo Lars roubou na cara dura e ainda ficou tirando o sarro dela durante sua culta conversa. E também o Lars quase do nada, virou um personagem incrível que todos estão achando demais e um partidão, o que deve ser um efeito colateral do choque que é vir um personagem tão odiado, passar a mostrar tanto potencial. E por toda essa química negativa que ocorreu entre eles, se é que podemos chamar assim, fez com que uma parte considerável dos fãs começassem a shipar os dois, mesmo ambos sendo inimigos de lados completamente opostos. Sério, até fanfics e tirinhas já fizeram sobre eles. Eu meio que tinha um argumento para dizer que o ship era ruim em todos os casos anteriores, mas nesse aqui eu não tenho mesmo não. Simplesmente é um péssimo ship que dá para sentir na pele. Claro que está tudo bem shipar eles dois, liberdade de expressão e tudo mais, só pelo amor de Deus eu espero que não seja o OTP de ninguém. Mais uma vez para quem não sabe, o OTP é praticamente o ship principal que você defende com todas as forças. Porque nem a Pink Diamond é tão frágil quanto esse ship para ser quebrado. Então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo literalmente péssimo sobre os piores ships que já surgiram na série, e tomara que vocês nunca tenham shipado nenhum desses que eu falei. Deixe o seu like se gostou do vídeo para ajudar o canal, se inscreve aí embaixo para não perder nenhum vídeo novo, comenta ideias para os próximos tops, e até o próximo vídeo.